Cadê o Mi? Vamos nessa? Vamos gravar cara? Senta aí. Sim bicho. O que é a lista de hoje é o que é? É o Divertidamente. Tu assistiu né? Assisti ontem. Tá certo. Foi do Mi 1.20 da manhã vira essa porra. Beleza cara. Pois vamos ó. Já enotei umas coisas aqui que eu vou gravar. Tá certo. O que eu vou falar? O que é que tu vai falar hoje? Nossa porra não dá nem dinheiro bro. Meu irmão. Depois de ter visto aquela loura eu não consigo pensar em filme nenhum não. Ô loura gostosa da porra. Porra de filme infantil o cara assistia aos Vingadores. É saca do caralho meu irmão. Dá cagada nesse. Safado fica mandando em mim. Pedido pra eu escrever as coisas filho de rapariga. Essa porra de Fox Bros. Divertidamente. Estamos aqui mais um Focus Bros pra falar de um filme divertido. Alegre. Pra você que é adolescente, que é criança, que é adulto. Um filme pra toda a família. O novo filme da Pixar Divertidamente. Pois é, eu acho legal porque é o seguinte, eu geralmente odeio esses nomezinhos brasileiros que eles dão pras coisas. É a primeira vez que eu achei o nome brasileiro melhor que o americano. Inclusive, ele faz mais sentido. O título em inglês que é Inside Out. O inglês é genérico demais. É tipo assim, podia ser qualquer filme. Podia ser um filme sobre esgoto. O novo filme sobre esgoto. De dentro pra fora. Pô, a gente vai começar a falar de um filme de animação divertido e o cara fala de esgoto, cara. Eu não acredito nisso. Divertidamente, conta a história de Raleigh, uma garotinha que está aí com seus pais se mudando da sociedade natal Minnesota pra São Francisco. E nessa mudança de ambiente, de local, ela começa a ter mudanças pessoais, né? Ela começa, ela fica meio frustrada, ela às vezes se diverte, ela tem que fazer novas amizades e tudo mais. E isso é um dos grandes lanches desse filme. Como as emoções dentro da pessoa e ela sendo uma adolescente vão se transformando e vão melhorando, né? Ou piorando, no caso, né? Ela é pré-adolescente, na verdade. Pré-adolescente. Ela tem o quê? Doze anos. Ah, mais ou menos. Doze anos. É, mais ou menos. E é interessante exatamente ver essas mudanças que ela está passando. E é legal você ver a dificuldade que a criança tem de lidar com essas mudanças. Engraçado porque a Pixar, ela consegue trabalhar um roteiro muito bem escrito em relação à questão de como nós vamos contar e mostrar isso com imagens coloridas, divertidas. É como nós vamos construir aquele mundo todo, né, cara? É impressionante como a mente, neste filme, ela é muito trabalhada. Apesar, tipo assim, o filme é mais voltado pra crianças e tudo mais, então ele faz, ele dá uma reduzida, é uma coisa mais simplória. A gente sabe que a mente da pessoa é um pouco mais complexa do que cinco emoções, né? É, e tem toda essa complexidade. Você acha no filme que você vai encontrar apenas cinco personagens, como a alegria, a nojinha, o medo, a raiva, a tristeza. Na verdade, você encontra várias outras coisas que estão dentro da sua mente. Mas, assim, eu achei bacana exatamente por isso que você tá falando, que o mundo todo foi construído de uma forma de coisas psicológicas do mundo real, como algumas coisas são na nossa mente, os nossos sentimentos são construídos e ficam fixos na nossa mente. Quando acontece uma coisa, aquele negócio é ativado. Quando acontece outra coisa, aquele negócio é ativado. Então, os sentimentos, junto com as emoções de dentro ali, trabalhando em conjunto, né? Exatamente. É muito interessante isso no filme, eu gostei bastante de ter visto isso. Isso, assim, é um filme pra você ver com seu filho, com a sua filha, com a sua esposa. Então, vale muito a pena, você vai se divertir bastante. Uma coisa do filme que eu acho que a gente poderia até considerar um aspecto negativo, os personagens são muito unidimensionais. Tá dentro da história do filme. Nós estamos falando de personagens que o nome do personagem é a alegria. Então, ela é uma personagem alegre do começo ao fim. E a tristeza, é um personagem que é triste o tempo inteiro. Preguiçosa, triste, né? E isso é uma coisa que, tipo assim, os personagens você não... Você sente um pouco de falta de personagens um pouquinho mais complexos. Esse é o único filme que pode ter personagens unidimensionais. Então, tudo bem. Agora, é um filme legal, é um filme divertido nesse aspecto. Bom, e a Pixar traz aí um filme com uma qualidade gráfica impecável, perfeita, divertida e muito colorida, sabe? A Pixar sempre conseguiu passar a cada filme momentos emocionantes, né? Lágrimas a escorrer. Mas eu acho que... É, cara, eu chorei também. Eu não tô mentindo, não. A gente chorou junto, cara. Agora, esse filme, com certeza, ele já entrou pra aquele catálogo de filmes clássicos da Pixar. Com o WALL-E, com os incríveis, com o Toy Story. Monstros S.A. Porque é o seguinte, cada vez que você for assistir, eu acho que você vai captar interpretações diferentes. Ah, a história é bonitinha, os personagens querendo fazer a menina feliz. Então, ou seja, você pode ter interpretações mais profundas pra esse filme. Exatamente. Você, eles devem ter tido... Ele é um filme que ele alcança, por isso que eu disse, ele alcança todas as idades com interpretações sempre diferentes a cada idade, cara. Então, eu acho que é um filme, esse filme, eu acho que ele vai perdurar muito nos anais do cinema. Isso. Justamente por causa disso, porque ele tem interpretações diferentes. Almey, quase o veredito para divertidamente. É um filme que eu me diverti bastante, chorei, me emocionei. Se ele me conquistou assim, minha nota é uma nota 8,5. Eu acho que esse filme é tão memorável como naquela vez que você mijou na cama na casa da sua tia. O meu poder é que eu senti menos na cama, doutor. Nota 6,5. Bom, galera, obrigado por curtir o Focus Blues mais uma vez. Continue assistindo, sempre vamos estar atualizados aqui, ok? Não perca o próximo Focus Blues. Eu tenho uma palavra pra falar, peraí. Deixa eu falar alguma coisa aqui. A pizza com certeza ainda... Peraí, peraí, macho. Eu tô virado de costas pra ti. Ah, então é viado, né? É viado, morro! E faz uma vozinha? Pode ir filme infantil, porque a TG é Vingadores. Nossa! Eu acho que é a voz.